Eu não desejo te enganar, anjo adorado És muito nova, estás na flor da mocidade Eu já sou velho e além disso sou casado Na minha casa reina a felicidade Existem homens que aproveitam dessas chances Eu penso muito e tenho filhas pra criar Não quero ver no meu lar triste romance De uma filha amargurada solução Quero que saibas que isso é uma fraqueza Que está reinando no teu canho de criança Procure um moço que te ame com franqueza Quero que sejas bem feliz em tua vida Que Deus te dê bastante paz e proteção Olha onde pisas para não pisar espinhos E desconheça a cruel desilusão